Muito obrigada, Sra. Deputada, pela questão que coloca, mas interferência fez o Governo quando decidiu, no âmbito dos fundos comunitários do Programa 2020, criar um conjunto de restrições que não vêm da União Europeia, que foi o Governo que as criou, e essas sim limitaram a possibilidade dos municípios de poderem tomar as suas decisões relativamente aos investimentos que querem fazer na sua renda de abastecimento de água e de saneamento, porque foi o Governo que impediu, com o município por si só, se entender fazer o investimento e não se agregar com ninguém, não ter acesso aos fundos. Acha isso bem? Acha isso certo? Não está a penalizar e não está a condicionar e está a empurrar os municípios, que foi o que aconteceu neste caso concreto, para tomar outras decisões, aquelas que o Governo quer, com que objetivo, segundo consta, estes problemas que se registaram relativamente à prestação do serviço público da água, registaram-se depois da criação desta empresa. Depois! É disso que nós estamos a falar. Acha que é a resposta adequada? As populações consideram que não, e por isso trouxeram esta petição à Assembleia da República. E a questão que aqui se coloca, não me parece que quis aqui criar um papão com o dia seguinte. O dia seguinte resolve, porque os municípios, se têm estas competências, sempre trataram destas matérias durante todos estes anos, ou está a dizer que os municípios não têm a capacidade para o fazer e que não conseguem, de facto, criar as condições para a reversão. Estamos a falar, isso é uma não questão. O que aqui trouxe foi uma não questão. E deixar bem claro, Sr. Presidente, para concluir exatamente, que o PCP não só está solidário, porque da perspectiva do Partido Socialista afirmou, mas no concreto não está. O PCP trouxe aqui e traduziu com esta proposta em concreto as reivindicações por parte das populações o direito à água e ao saneamento, serviços públicos com qualidade e que seja acessível. Não parece que seja isso que seja a acontecer neste momento.